Item de número 3, processo 48.500.0025.30.2013.19, que trata de recurso administrativo interposto pela Energética SWAP 2SA em face do Auto de Infração nº 35.2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos procedimentos de operação e manutenção da usina termoelétrica SWAP 2. O diretor relator foi o diretor José Jorosa Júnior e o diretor relator do voto vista é o diretor Reive Barros dos Santos. Bom dia a todos. O processo objeto desse pedido de vista foi relatado pelo diretor José Jorosa Júnior na 25ª reunião pública ordinária de 11 de julho de 2017. Naquela oportunidade, o voto condutor do relator encaminhou por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energética SWAP 2SA em face do Auto de Infração nº 35.2015, lavrado pela SFG, para no mérito, negar-lhe provimento, manter a penalidade de multa no valor de R$ 3,4 milhões, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Em 28 de julho de 2017, minha assessoria recebeu em reunião representantes da empresa, atendendo a pedido da autuada. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Primeiramente, ressalto que não há divergência de minha parte quanto ao mérito do voto apresentado pelo relator original. O presente pedido de vista visa, principalmente, a avaliar a procedência dos argumentos ressaltados em manifestação oral pela recorrente e também reanalisar a dosimetria proposta. Espero poder, assim, complementar a análise feita anteriormente, aperfeiçoando a dosimetria aplicada. Acompanho, portanto, o mérito proposto pelo relator original, principalmente quando afirma que não há que se falar em nulidade da auto-infração 35 da SFG, também da ausência de culpa da SUAP, fato de terceiro, conversão de penalidade da multa em advertência, restringindo-me aqui apenas a complementar a análise da dosimetria aplicada pela SFG, mediante exame mais detalhado dos argumentos apresentados no recurso interposto pela recorrente. Com relação ao enquadramento como penalidade de multa do grupo 3, a multa foi aplicada pela constatação de infração relacionada à operação e à manutenção inadequada da usina, mas especificamente da não conformidade NC1, que agrupou as constatações relacionadas nos termos de notificação 179 e 152. No item A, da constatação 1, do termo da notificação 152, foi caracterizada a ineficiência na gestão da operação e manutenção e inadequada estrutura de operação e conservação dos equipamentos e instalações da UTS-SUAP-2, falhas de concepção de projeto e falhas nas ações corretivas promovidas pela autorizada na UTS-SUAP-2. E no item B, ainda numa constatação agora referente ao termo da notificação 176, o índice apurado de disponibilidade da unidade 6 para o ano 2013 apresenta-se inadequado, abaixo de 80% da faixa considerada insatisfatória pelo RAD do ONS. E finalmente, a constatação C2, do termo da notificação 176, os valores da taxa de falha das unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e, em geral, da usina estão dentro da faixa insatisfatória para o ano 2013 e, durante o ano 2014, todas as 17 unidades geradoras apresentaram taxas insatisfatórias com base no limite superior adotado pelo RAD do ONS, que é 10. Diante da tipificação da infração no inciso 14 do artigo 6 da resolução 63, a multa respectiva resultou no valor de 3,4 milhões, decorrente da multiplicação da dosimetria adotada a 0,70%, pelo valor máximo da multa que poderia ser aplicada ao caso em tela, correspondente a 1% do faturamento anual líquido, estimado da energia produzida pelo empreendimento nos últimos 12 meses, a lavratura do alto de infração, no montante de 490 milhões, cujo valor foi mantido pela CFG em juízo e reconsidoração, como também pelo relator original, como segue. Então, esse quadro é um quadro da dosimetria aplicada e o valor da multa que corresponde aos 3,4 milhões. Em breve síntese, a recorrente alega que o valor da multa aplicada pela CFG merece ser atenuada em razão dos fatos arrolados ao processo, como também de juízos formados em julgados anteriores e de infrações similares, cuja dosimetria foi atenuada por ex-colegiado. A autuada argumenta, nos autos, que a taxa de disponibilidade da usina ocorreu devido principalmente ao problema de projeto dos motos geradores, conhecido pela Vaxila, mas que melhorias foram implementadas, refletindo-se na melhoria da disponibilidade da usina. Alega ainda que não foram realizados expurgos na disponibilidade da apontada, como previsto na resolução 614, 2004, como também que foi conferida extrema relevância para os quesitos de gravidade e danos ao serviço barra usuários. Por fim, alega que houve falta de razoabilidade, proporcionalidade e isonomia na aplicação da multa, considerando que, em julgados anteriores, para autuações similares, este colegiado reviu as dosimetrias aplicadas, como no caso das UHS Furnas e Mascarenhas de Moraes, UTEs, Arembep, Murici e Maracanã. Com relação ao baixo desempenho e confiabilidade da UTE Swap 2, as causas principais foram definidas na exposição de motivos A135. A Sfio demonstra, por meio de tabelas e gráficos, a partir de dados provenientes do Operador Nacional do Sistema Elétrico e do monitoramento realizado pela equipe da SfG, como deprência do grafo 1, que no período de janeiro de 2013, quando o início de operação comercial da usina, até junho de 2015, o empreendimento apresentava uma disponibilidade de 91,44%, em outubro de 2014, alcançando, em junho de 2015, o valor de 71,37% de disponibilidade. Então, no gráfico 1 tem a taxa de disponibilidade, quando nós observamos inicialmente, a partir de outubro, uma redução da taxa de disponibilidade, quando se considera a disponibilidade do setor. Em seu recurso, a recorrente não nega o baixo desempenho operacional e a baixa confiabilidade, na geração da UTSWAP2, apontados pela fiscalização, mas argumenta que a redução das taxas de disponibilidade observadas decorreram de problemas nos conjuntos de motogeradores fornecidos pela Taxila, empresa reconhecidamente líder do fornecimento mundial dos motores e serviços para usinas térmicas, a qual também respondeu pela construção, instalação, teste, comissionamento e execução das atividades de operação e manutenção da usina. O que, no entendimento da recorrente, a isentaria de responsabilidade sobre os problemas ocorridos na prestação de serviços da usina. Alega, por fim, que não foi considerada a melhora posterior dos tíveis de disponibilidade da usina como se segue. Então, no gráfico 2 a seguir, nós temos inicialmente a apresentação da disponibilidade, percebemos aqui inicialmente os valores que são considerados próximos do valor desejado, mas a partir de 2015 tem uma queda substancial e passa a se recuperar a partir de 2016, agosto de 2016. Sobre a origem dos problemas, a própria SFG confirma nos autos, mediante extensa numeração de ocorrências e circunstâncias dos conjuntos motogeradores, que a disponibilidade foi reduzida, principalmente pela ocorrência de paradas forçadas devido às falhas mecânicas e motores decorrentes de problemas de projetos identificados antes de decorrer dos primeiros 24 meses de operação das unidades geradoras. Sobre a tese de ausência de culpa levantada pela recorrente, lembro que já foi descartada na análise do mérito do relator original, que acompanhou a manifestação da Procuradoria Federal e reafirmou o posicionamento da SFG de que a decisão de contratação de fornecedor de equipamento e operação de manutenção é fato inerente à atividade prerorial de respeito ao risco do negócio e deve ser suportado e gerido pelo empreendedor. Assim, não merece prosperar a alegada tese de ausência de culpa. Contudo, não se refutou nos autos a premissa alegada pela recorrente de que a causa principal da disponibilidade da usina decorreu de problemas mecânicos de projetos dos motogeradores fornecidos pela Vaxila, o que resultaria, portanto, possível de caracterização da maior parte das ocorrências na usina como problema de infância de satisfação, a famosa curva da banheira. Com relação à não realização de expurgos da 614, a recorrente argumenta que a multa não observou a metodologia imposta no regulamento acerca das condicionantes para o cálculo da multa e que não considerou a possibilidade de realização de expurgo nos termos da resolução 614, ocasionando, assim, uma dissonância entre os que exigem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à sanção aplicada. Em juízo e reconselação, a SFG esclarece que a 614, de respeito às questões comerciais entre agentes do setor, em nada se referindo à imposição de penalidade pelo descumprimento de obrigação estabelecida nos atos de outorga ou regulamento específico, e que, no caso em tela, a imposição de pena e cálculo da multa é estabelecida pela resolução 63, a qual estabelece as penas para que a empresa está sujeita o rito que deve ser respeitado e a dosimetria no caso de penas de multas, critérios estes que foram devidamente observados e respeitados. De fato, assiste razão a SFG quando afirma que a referida norma foi consolidada para tratar melhor as questões entre agentes no ambiente comercial do setor. Contudo, caso se caracterize eventual vício oculto no projeto, no início de operação da usina, no caso de curva da banheira, entendo-se passível a deincorporação pela fiscalização da agência quando da análise e imputação de responsabilidade dos agentes pela ocorrência da licenciada Sancho. E com relação à dosimetria sobre a alegação de ausência de razoabilidade proporcional de isonomia, o relator original deixou claro em seu voto que acompanhou a análise feita pela SFG na exposição de motivos reiterada na respectiva análise de juízes e a consideração que estabeleceu para as condicionantes relativas à abrangência e à gravidade da infração no seu percentual máximo de 50% e para relativas aos danos resultantes para os serviços e usuários também o percentual máximo de 20%. Considerou ainda que a empresa não ofereceu vantagem de 0% em decorrência da não conformidade constatada como também que inexistem sanções administrativas irrecorríveis aplicadas nos últimos quatro anos. A recorrente alega desproporcionalidade e a falta de isonomia de penalidade aplicada à empresa e em razão de juízos já afirmados em altos processos punitivos aplicados pela SFG na mesma infração como o 7 de 2015 da ASSE referente à UTE Maracanã-U única usina no mundo que possui o mesmo botor da UTE Suap 2 cuja penalidade foi de 300 mil reais como também no autos fração 023 2016 referente à UTE Burici em cujo julgamento esse corajado acompanhou um relator que entendeu haver similaridade com a autos fração 006 da UHF Furnas e Mascarino Morais reduzindo o valor da penalidade da multa aplicada pelo SFG de 1 milhão 490 para 851 mil reais sobre a autuação aplicada da UTE Maracanã-U SFG entende não ser aplicável qualquer comparação pois identificou que ocorreu um equívoco por parte da ASSE ao estabelecer os critérios adotados para as usinas em implantação e não os critérios para usinas em operação também refuta comparações com autuações aplicadas às hidroelétricas Furnas Mascarino de Morais e Sar Carvalho sobre o argumento de que são instalações constatações não conformidade diferente esclarece ainda que adota percentuais distintos a avaliação de desempenho operacional de usinas hidroelétricas e termoelétricas especificamente no quesito gravidade e abrangência a depender do tipo de contrato de venda de energia firmado pela usina ou seja se é por quantidade no caso das UTAs ou se é por disponibilidade como se segue no caso das UTAs e nesse ponto merece apresentarmos algumas considerações sobre a adoção do percentual associado ao quesito gravidade e abrangência da dosimetria aplicada considerando fiscalizações conduzidas para avaliação de desempenho operacional de usinas hidroelétricas e termoelétricas em nossas instruções o percentual associado a esse quesito foi distinto de uma fonte para outra a motivação está fundamentada no princípio da contratação comercial ou mesmo do conceito operacional dessas fontes as hidroelétricas possuem um caráter de contratação por quantidade devendo entregar montantes de energias esperadas de forma sustentada sendo que em momento onde não há completa disponibilidade ou seja as quantidades restam prejudicadas existem as regras de apuração disponibilidade e recomposição do lastro do carro da termoelétrica ou mesmo os presentes dispositivos seminares de apuração disponibilidade e ressarcimento para o momento onde a energia não é entregue em quantidade esperada não podemos esquecer que tais ativos geralmente estão associados a conceito de disponibilidade ou seja tais usinas servem como reserva operacional sendo ressarcimento com custos fixos para ficarem disponíveis em momento de necessidade sistêmica tendo complemento de receita quando chamada a despacho dessa forma entendemos que a disponibilidade de usinas contratadas e ressarcidas para ficarem disponíveis a despacho quando necessário se mostra mais grave e abrangente do que a disponibilidade de usinas contratadas por quantidade pelo menos no âmbito dessas ações de fiscalizações que foram levadas adiante em momento de necessidade de despachar maiores recursos energéticos de fato concordo com a SFG em distinguir os percentuais associados ao quesito gravidade e abrangência na dosimentaria aplicada à avaliação do desempenho operacional de usina hidrelétrica e termoelétrica pois a indisponibilidade dessas últimas quando chamada pelo despacho sem tomo de dúvida é mais gravosa ao sistema contudo consultados os autos de outros processos punitivos aplicados pelo SFG pela mesma infração como os referentes às UTEs Romulo Almeida P. Médici Candiota 3 Termo Ceará e Arembep confirma-se que em sua maior parte as dosimetrias e multas diferem da aplicada no presente processo punitivo da UTS UAP2 não apenas devido às diferenças no valor da receita estimada utilizada na base de cálculo de multa mas também por diferenças no percentual da dosimetria aplicada pela SFG ou revista por escolagiado conforme o quadro que segue então foi importante esse levantamento que nós fizemos porque primeiro nós tentamos estabelecer diferenças de conceito entre a geração hidrelétrica e a geração termoelétrica entendendo que no caso da termoelétrica há uma gravidade maior uma vez que ela recebe receita fixa e no momento que ela é chamada a operar pode participar ou não e na hora que participe entendemos que houve uma falta grave e aí nesse quadro nós primeiro quando a gente faz essa ressalva nós afastamos todas as infrações e autuações das hidrelétricas vamos fazer comparação específica com as termoelétricas aí sim nós estamos colocando na mesma base e aí nesse quadro 2 nós fazemos um resumo das penalidades de autoinfração os processos a decisão se foi mantida se foi confirmada se foi alterada os valores da multa após recurso e os diretores que é relatado no caso específico aqui o diretor basicamente diretor André e Tiago para esses cinco casos e aí fazemos uma análise do caso específico de cada um deles um descritivo consultada sobre a diferença da simetria aplicada no FRI dos UTEs portanto afastamos as hidráulicas a SFG já esclareceu primeiro o autoinflação 014 2015 da UTE Rombro Almeida a receita base foi estimada no PLD do recurso o agente declarou o valor de receita inferior entendeu o diretor relator que deveria ser aceita a catada receita real do empreendimento contudo não foram alterados os critérios de dosimetria abrangência de gravidade de 0% para danos e 06 para vantagem aferida e sanções de recorridos e sanções de 010 o diretor relatou no exercício sua descontidão alterou os critérios para abrangência e gravidade 025% 0% vantagem da aferida 0% e sanções de recorrido 010 no outro que foi o 031 no caso aí da UTE termo Ceará apenas confirmada em sua integralidade sendo abrangência e gravidade 05 para danos 0 0% vantagem a aferida 0% sanções de recorrido 0% com relação ao 020 que foi da UTE de 2016 a ANBEP o valor original da dosimetria foi estabelecido em abrangência e gravidade 05% danos para o 020 vantagem a aferida 0% e sanções recorridos 0% o diretor relatou entender existir similaridade entre os autos de fração 06 de Furnas e Mascaria de Moraes e alterou os critérios da dosimetria para abrangência de gravidade 030 danos 010 vantagem a aferida 0% de sanções recorríveis 0% com relação ao 023 de 2016 que consiste na penalidade a UTE Muricy o valor original da dosimetria foi estabelecido em abrangência de gravidade 05% danos 020 vantagem a aferida e sanções recorríveis 0% o diretor relator entendeu existir similaridade as UGF Furnas e Mascaria de Moraes e alterou os critérios de dosimetria para abrangência de gravidade 030 e danos 010 e vantagem a aferida 0% e sanções recorrer 0% neste último julgado similar em particular ao ocorrido na 20ª reunião pública ordinária em 6 de junho 2017 referente ao recurso contra a autofração 23 relativa ao Tébulo e se este colegiado acompanhou o relator que recomendou a valoração do percentual do constitucionante relativa à abrangência e à gravidade da inflação de 30% e não 50% e a relativa aos danos resultantes para o serviço de usuário 10% e não 20% em situação em tudo análogo aos autos de infração da UTF SWAP 2 manutenção inadequada de usina do tipo 1 com energia comercializada no ACR o que resultou em aplicação de multa correspondente a 0,4% do valor estimado da energia produzida pelo empreendimento nos últimos 12 meses anteriores ao da lavratura respectiva autoinflação independentemente da motivação assiste razão a recorrente quando requer que a valoração de tais condicionantes deva ser revista neste processo para ajustá-la ao padrão menos gravoso já aplicado anteriormente em homenagem ao princípio da isonomia com relação a dosimetria patamar máximo sobre a atribuição do percentual máximo da dosimetria a Procuradoria Federal Junta Anel já se manifestou anteriormente em diversos pareceres exemplo do parecer 0358 de 2012 de 28.6 de 2012 como também do parecer 447 de 2016 em 6 de setembro de 2016 onde reitera necessidade de redução da multa quando fixada no seu patamar máximo em razão de fatos novos ou de circunstâncias relevantes susceptíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada deitando as considerações da Procuradoria considerando portanto o dispositivo não tenho dúvidas quanto à infração cometida e compartilho do entendimento do redutor relator original pela manutenção da não conformidade NC1 contudo em que pese concordar com os fatos e circunstâncias da gravação apontada nos autos pela SFG entendo que a multa não poderia ser infligida no seu teto legal ou seja no máximo permitido como foi no ano 35 de 2015 pelas razões apresentadas anteriormente ao ponderar a dosimetria em seu patamar máximo SFG 0,70% SFG desconsiderou que parta de uma unidade observada decorreu de problema de projeto de conjunto motor gerador fornecido pela vacila ocorrido nos primeiros 24 meses de operação como também que a disponibilidade da usina retornou a patamares considerados normais pelo ANS tais circunstâncias per se em meu entendimento já seria o motivo suficiente para atenuar a dosimetria da multa aplicada além disso sou forçado a concordar que há necessidade de conferir tratamento isonômico a presente autuação considerando juízes já firmados em autos de processos punitivos aplicados pela SFG e pela mesma infração a que a meu ver justifica atenuar a dosimetria aplicada diante disto opino pelo ajuste do percentual da dosimetria aplicada pela autos de fração 35 de 2015 respeitado do limite do grupo 3 de 0,70 para 0,40 mesmo percentual atribuído pelo escolar de ardo quando julgou o recurso contra a autos de fração 23 relativo a UTE Murici assim após o ajuste da dosimetria a multa aplicada pela autos de fração 35 referente a não conformidade da ANC1 deve ser reduzida para 1,9 milhões o que corresponde a 0,4% aplicado sobre o montante da receita anual estimada percebida pela UTS UAP 2 durante o período de 12 meses anteriores ao da lavratura do alto de infração no montante de 490 milhões pois caracterizada a hipótese constante no inciso 14 do artigo 6 da resolução normativa 63 dessa forma o quadro a seguir apresenta um resumo das decisões com a não conformidade da osimetria e o respectivo valor final da penalidade após a análise do voto do relator original tanto nós fazemos aqui considerando o quadro relator o voto original o voto vista e a proposta que alteraria de 3,4 milhões para 1,9 milhões diante do exposto do que conta o processo 48.500 25.30 barra 2013 de 2019 o voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela energética SWAP 2 em face da autofração 35.2015 lavrado pela SFG para no mérito dado provimento parcial reduzindo a penalidade de multa para o valor de 1,9 milhões valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente é o voto visto em discussão o rei eu queria fazer uma observação não é não é percentual máximo porque percentual máximo seria 1% e nós não consideramos vantagem oferida consideramos zero e sanção administrativa também é zero então o percentual não é o máximo é o percentual máximo para esses dois itens apenas eu acho que é importante deixar isso claro porque se não fica parecendo que a gente tinha aplicado um percentual que o máximo aqui nesse caso específico é grupo 3 seria 1% e não é isso tá eu achei bastante interessante a análise que foi feita em comparação com outras que realmente a diretoria no bojo da discussão em alguns casos e outros já o próprio relator trouxe a matéria já com essa exemplificação é de uma redução do percentual eu particularmente não tenho nenhum óbice quanto a isso porque na verdade o que mais importa é que ficou caracterizada o mérito da questão pela superintendência é isso que importa o trabalho foi bem feito a questão de dosimetria nesse caso é uma sensibilidade então eu não tenho nenhum óbice quanto a isso eu só gostaria que fosse feita essa correção quanto ao percentual máximo eu concordo concordo com o doutor Juroso que o percentual máximo seria que todos os itens estarem no patamar máximo não é o caso eu vou fazer os ajustes aqui ok então em primeiro lugar o diretor relator então submeta a votação primeira posição do relator se mantém o voto acompanha o voto visto eu acompanho o voto visto demais diretor eu estou acompanho o voto visto também acompanho o voto visto também acompanho o voto visto e proclamo portanto o voto que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela energética swap 2 SA em face do auto de infração 35 2015 lavrado pela SFG para no mérito dar-lhe provimento parcial reduzindo a penalidade de multa aplicada para o valor de 1 milhão 960 mil 375 reais e 88 centavos valorou isso que deverá ser recolhido com conformidade com a legislação vigente próximo item